Restaurante Moema, um lugar acolchegante para você fazer as suas refeições juntamente com a sua família ou com seus amigos. Uma comida deliciosa, preparada com muito amor, com muito capricho, tem também uma sobremesa à sua escolha. O preço é muito bom e o atendimento é excelente. Você é muito bem atendido, muito bem recebido. Restaurante Moema fica na rodovia MG290, quilômetro 53, em Ouro Fino. E os telefones são 3534415648, telefone fixo ou WhatsApp 35999-562036. Você pode fazer as suas refeições no local ou optar por marmitex. Tudo preparado com muito capricho. Vai lá você também, minha amiga, meu amigo, Restaurante Moema. Apresento a vocês a maior loja de móveis do sul de Minas. Localizada em Ouro Fino, em frente à estátua do Boi Sem Coração. Nossa loja possui móveis lindos a preços incríveis. Quer deixar sua casa ainda mais bonita e confortável? Temos uma ampla variedade de itens, como salas de jantar de altíssima qualidade. Estofados retráteis e reclináveis em várias medidas. Homes e painéis para TV. Roupeiros populares e de alto padrão. Camas, boques, colchões e muito mais. E ainda tem novidades chegando em breve, como novo espaço com móveis de área externa e móveis de demolição. Temos o maior estoque do sul de Minas e, além disso, temos uma marcenaria dedicada na produção de móveis planejados com método único de pagamento apenas na entrega e com parcelamento em crediário. Não perca a oportunidade de dar um toque especial à sua casa. Venha nos visitar agora mesmo na Juliano Fusari Móveis e Camila Fusari Decorações e Marcenaria. E nós precisamos deixar esse momento registrado para a nossa primeira anual aqui no Ouro Pino SEMI, inaugurada hoje, dia 10 de julho. Uma data tão importante da nossa primeira anual. Vamos deixar esse momento registrado, todo mundo olhando ali para o nosso fotógrafo oficial. Lucas. Isso. Vamos deixar esse momento... Foi, Lucas, tudo certo? Tudo pronto? Bom dia, equipe. Bom dia. Está fraco, está fraco. Para a nossa primeira filial merece mais. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. É isso aí, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para ele, Marcelo. Marcelo, é uma mulher aqui, está conversando com o sol. Meu nome é de agradecer a cada um de vocês aqui, eu entendo. A gente sentiu a câmera que chega, a loja está no ponte, com a dieta. E quem sabe, outra água passou por baixo dessa ponte, né? Acho que quando vocês chegaram aqui, que viram aquelas presenças, o Betacácio ficou até de sair correndo, entendeu? E a hora que você fica aí, da ONU, é todos os departamentos que participaram nessa loja. A gente tem que agradecer a gente aqui ao meu lado, a terceira atividade que nós tivemos aqui na cidade. Foi fantástica. Desde, acho que, o primeiro contato da Prefeitura ao Lago de Mança. A gente sempre foi muito bem recebido, então, queria deixar registrado aqui. que não é tão comum, não é tão comum, mas, graças a Deus, Minas, Monticião, que nós aburrimos há um ano atrás e hoje aqui, estamos muito bem recebidos. E pela população, de uma maneira geral, então, queria falar que agora a gente tem uma Nogal, uma empresa que existe, ela foi que tem a Nogal. Essa é a nossa loja de número 3152, sempre nos duas cidades. em uma loja nova, climatizada, com uma equipe maravilhosa, capacitada, oferecendo o mundial, e a gente melhora em produtos e serviços, e só a gente. E a deixar registrado, a gente tem desde 2019. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. 6, 3, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. ¶¶ ¶¶ ¶¶ Essa é a da rede total Com o seu nome de Jesus E o meu nome da U Canal Fala Ouro Fino e canal do J. Barbosa no YouTube, sempre de olho na cidade e com informações e assuntos de interesse da população. Faça uma visita lá nos canais do YouTube e se inscrevam. Deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas também possam ver. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. Canal Fala Ouro Fino e canal do J. Barbosa no YouTube, juntos de olho na cidade e região.